Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Ela falou pras amiguinha na cama, GRZS é foda Ela falou pras amiguinha na cama, um buraco é foda Só porque eu boto a piroca enforcando essa gostosa Só porque eu boto a piroca enforcando essa gostosa GRZS passo oitão nessa vagabunda Pra deixar ela molhada, pra deixar ela maluca pra deixar ela molhada, pra deixar ela maluca, pra deixar ela molhada, pra deixar ela maluca e depois disso tudo ele catuca, 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 catuca Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Ela falou pras amiguinha na cama, GRZS é foda Ela falou pras amiguinha na cama, um buraco é foda Só porque eu boto a piroca, enforcando essa gostosa Só porque eu boto a piroca, enforcando essa gostosa Só porque eu boto a piroca, enforcando essa gostosa GRZS, passo oitão nessa vagabunda, pra deixar ela molhada, pra deixar ela maluca Pra deixar ela maluca, pra deixar ela molhada, pra deixar ela maluca E depois disso tudo ele catuca, 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 catuca A mulherada